Rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tranquilo? Hoje irei mostrar pra vocês uma notícia envolvendo o Breno da banda Punkadation Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Islay, roda a vinheta e vamos ao vídeo É, rapaziada, parece que a rocha dele está em baixa demais, né? Breno Punkadation deixou uma nota falando que ele não faz mais parte da banda Punkadation Após eu trazer a história da banda aqui, ele resolve sair da banda Eu trouxe a história da banda, se você não viu também, eu vou deixar o link na descrição Que é pra você passar e poder assistir, porque a história da banda Punkadation é muito top, cara E a banda Punkadation é uma das bandas que faz muito sucesso Eu falei da banda Punkadation, mas também falei a história de Breno Punkadation, né? Que ele que é um cara muito humilde, cara, e assim, teve uma infância bastante sofrida E conseguiu dar a volta por cima aí, hoje está fazendo um grande sucesso Só que agora ele resolveu deixar a banda Punkadation para seguir carreira solo Mas longe da rochadeira, ele agora vai cantar a rocha Mas cara, a voz do Breno, cara, é muito top, cara Ele tem uma voz muito linda, velho Então visto isso, eu vou deixar logo aqui uma música dele cantando a rocha Uma música romântica, e depois eu vou trazer pra vocês a nota dele Falando que ele não faz mais parte da banda Punkadation, beleza? Então vamos lá ver um pouco da música aqui Saí com a amiga da minha amiga Cuxi, como eu nunca tinha curtido a vida Me deu aquele friozinho na barriga Ela me levou pra fazer tatuagem Pois é, cara, que voz dele, né? A voz dele é muito, muito massa mesmo, cara Eu sou muito fã que a voz dele é muito linda Porque assim, na banda Punkadation ele modificava mais um pouco a voz Mas assim, cara, no arrocha eu acho que ele vai fazer muito sucesso Então agora vamos ver um pouco da nota dele falando sobre sua saída da banda Punkadation Vamos lá Alô minha galera, massa Tô passando aqui pra dar um aviso a vocês Quero dizer a vocês que a partir de hoje eu não faço mais parte da banda Punkadation Não sou mais o vocalista da banda Punkadation, beleza? Vou ressaltar aqui que não teve brigas, não teve discórdia nem nada Eu sentei com o bricinho A gente conversou, ele me entendeu A banda Punkadation vai continuar seguindo aí É o comando de novo, cantor E eu também vou seguir aí em um caminho diferente, beleza? Então a todos os fãs que me acompanharam nessa trajetória da banda Punkadation Muito obrigado Fico muito agradecido de verdade Se vocês quiserem aí um detalhe maior Vão lá no Instagram que eu vou estar gravando stories Explicando assim com detalhe essa minha saída da banda, beleza gente? Então muito obrigado pelo carinho de todos vocês Tamo juntos, hein? Original é nóis Pois é rapaziada, como vocês viram aí Ele não faz mais parte da banda Punkadation Eu só desejo sucesso pra ele aí Que Deus possa ver sua vida dele nessa nova jornada E que ele consiga aí trazer muitas músicas boas pra gente aí E aí gente, comente aqui embaixo qual cantor que você acha que daria certo na banda Punkadation Comente aqui embaixo que eu estou acompanhando aqui o comentário de cada um de vocês, beleza? Então gente, Mingo, não se esqueça também de me seguir lá no meu Instagram Emerson Weasley Lá você fica por dentro dos lançamentos E também fica sabendo antes mesmo de um vídeo ser postado aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo E aí E aí E aí